Olá, é um prazer falar com vocês novamente e estar num lugar, num ambiente acima de tudo e abaixo de Deus. A gente que mexe com som, é um prazer ver todo o equipamento de som. Hoje vai ter um grande evento aqui, fechado, aqui no Terraça Itália. E quem sabe eu vou dar uma passadinha aqui também. Gente, quando vocês virem a São Paulo, não deixem de ver o 360 grau mais bonito que você pode ver aqui em São Paulo. Porque o Terraça Itália te permite você não só ser bem atendido, que tem elegância e atendimento e fineza nos garçons. O pessoal atende espanhol, francês, inglês. Eu gosto de vir sempre aqui, sabe por quê? Me sinto bem, acredito que combina comigo e me faz sentir bem. Lembrar de Nova York, lembrar de Miami, lembrar de Boston. Olha o helicóptero passando. Gente, uma boa tarde pra vocês e o convite está aberto aí. Venha conhecer o Terraça Itália. Um abraço a vocês. Tchau. Tchau.